Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje eu vou estar fazendo um bolo de mandioca, tá? E pra estar fazendo esse bolo, meus amores, eu vou estar usando aqui, ó, três ovos, um pacotinho de queijo ralado, uma xícara de coco fresco, tá? Esse aqui é fresco, mas se você não tiver o fresco, você pode colocar o seco, e o queijo também, se você não quiser, não precisa também pôr na receita, tá? Vai dar um saborzinho muito gostoso se você pôr. Uma xícara de açúcar, eu vou usar só uma, meus amores, mas se vocês gostam do bolo muito doce, você usa duas, tá? Eu não curto muito bolo doce, então vou colocar só uma. E vou estar usando aqui, ó, duas, dois copos, né, de leite, e vou estar usando aqui, ó, um quilo de massa, tá? Essa aqui eu comprei agora na feira, gente, olha só, que beleza. Vou estar usando aqui pó royal, e aqui vou estar usando duas colheres de manteiga, tá? E é isso aí, meus amores, agora o que eu vou fazer, eu vou catar os ovos aqui pra bater. O leite. O açúcar. Muito facinho, joga tudo aqui dentro do liquidificador, e bate tudo, olha que lindeza. Muito simples, meus amores. Rapidinho, você faz essa receitinha. Eu vou pegar aqui alguma coisa, pra não estar colocando aqui em cima, aqui, pra tampar aqui o liquidificador, que eu não gosto da tampa dele. Outra tampinha é difícil de encaixar. Então, meus amores, é só isso aqui, ó, vou bater. Ah, tô esquecendo da manteiga. Um colher de manteiga, ou margarina, bem generosa. E agora, meus amores, é só bater essa lindeza. Aqui os ingredientes já estão todos batidos, meus amores. Agora o que eu vou fazer, eu vou pegar essa massa aqui, tá? Pode ver que ela veio com os negócios pretos, da casca da mandioca. Então, o que eu vou fazer, eu vou passar aqui nessa peneira. Meus amores, fresquinha aqui, ó, que delícia. E se você, meus amores, não quiser comprar, assim, um pacotinho, você compra a... Você compra a mandioca. E você rala ela em casa, você compra um quilo, tá? Aqui tem um quilo, ó, de massa. Você compra a mandioca e rala ela em casa, tá? Rala e faz aí o sobolinho. E aqui, meus amores, eu vou peneirar aqui, ó, toda essa lindeza aqui da natureza. Olha que massa mais linda e já volto, tá bom? Olha, meus amores, que lindeza da natureza aqui, ó. Agora, meus amores, é só colocar todo esse líquido aqui, tá? Nessa massa linda aqui, ó. Coloca tudo, olha que lindeza. E é só misturar, meus amores. Colocar o fermento e levar essa gostosura pro forno. Olha só que facinho, né, meus amores? Existe um bolo mais fácil do que esse? Olha só, rapidinho você faz um papazinho aqui, um bolinho, né? Pro lanchinho da tarde, café da manhã. Bolinho de mandioca é muito bom demais. E esse, meus amores, é muito gostoso, hein? Uma delícia. Muito, muito bom mesmo. Então, faça aí na casa de vocês, que a família agradece. Tá bom? É muito gostoso mesmo, meus amores. Bolo de mandioca. Meus amores, da minha região lá, onde eu morava, lá no Pernambuco, essa aqui se chama mandioca, né? Lá é macaxeira, meus amores. Macaxeirinha. Você tira lá do quintal fresquinha, de casca bichinha, passa ela no ralador e faz um bolinho. Hum, muito bom. Só resta saudade. Tá terrinha. E é isso aqui, meus amores. Então, ó, a lindeza que tá isso aqui. Vou mexer mais um pouquinho, tá? Pra já colocar o fermento. E pôr toda essa lindeza pra assar, né? Que massa linda. Maravilhosa. Não tem muito segredo pra mexer, ó. Só mexendo. Deu só mexidinho assim pra misturar os ingredientes, né? E já era, já tá no ponto. Agora vou pôr o fermento. Meu forno já tá ali, aquecendo ali. A 180 graus, meus amores. Vou usar essa colher mesmo que eu tava mexendo a massa. Pela cara que cabe. Ó, meus amores. Olha. Que colherão. De fermento. Fermento, ó. Adoro esse fermento. Olha só a lindeza agora. Só misturar, meus amores. Levar pro forno, viu? Toda essa belezura. Daqui a pouco nós vai, ó, comer um cafezinho. Só misturar bem aqui. Pronto, meus amores. Agora já vou pôr na forma. Vou pôr aqui na forma e levar pra assar essa lindeza. Gente, olha só que massa maravilhosa. Olha que lindeza da natureza. Vou colocar nessa folhinha, gente. Será que vai? Será que vai derramar? Você não pode derramar não, meus amores. Você tem que enraçar aqui nessa forma. Eu quero você nessa forminha aqui. Gente, fala sério, né? Que massa linda. Tendo que raspar tudo aqui. Não pode deixar nada aqui, ó. Espero que quando não estiver assando, não transborde, né? Eu quis pôr nessa forminha. Eu tenho uma grande, mas eu quis pôr nessa. Vamos ver. Com fé em Deus, não vai transbordar, né? E é isso aqui, meus amores. A lindeza da natureza. Que coisa mais divina. E agora, meus amores, eu vou levar pro forno, tá? A 180 graus. E daqui a pouco eu volto mostrando a lindeza pra vocês, tá bom? E até daqui a pouco, meus amores. Amores, coloquei meu bolo naquela forma pequena. Transbordou. Passei pra essa daqui. Vamos ver se dá certo, né? Tive que passar... Meus amores, esse é o resultado do meu bolo, tá? Deu tudo certo, graças a Deus. Olha só que fofura de bolo, meus amores. Olha que lindeza da natureza. Então, faça aí, meus amores, que é muito, muito bom esse bolo. Muito fácil de fazer. Não se esqueça, meus amores, de se inscrever no canal. Deixar seu joinha, de compartilhar com os amigos, com os familiares, tá bom? E até o próximo vídeo, meus amores. Eu vou trazer minha receita pra vocês deliciosas. E até o próximo vídeo.